Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da MIT Sloan Management Review Brasil em parceria com a ClearSale. A gente está aqui diretamente do AI Showcase 2024, um evento onde a gente está falando sobre diversos conteúdos relacionados à inteligência artificial e esse podcast está acontecendo em paralelo ao evento. Então vocês podem ver aqui que tem gente passando, o evento acontecendo ali no fundo. É tanto assunto para falar relacionado à AI que estamos aqui com dois espaços em paralelo. E agora a gente vai bater um papo aqui sobre dados não tradicionais para melhorar a experiência do consumidor. Então eu sou o Murilo, Head de Conteúdo Co-Branded na MIT Sloan Management Review Brasil e para falar sobre esse assunto de dados não tradicionais para melhorar a experiência do consumidor eu estou aqui com o Adriano Frank, Head de Vendas e Growth na ClearSale. Bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Murilo. Estou aqui também com o Felipe Feisler, diretor-geral da Shein no Brasil. Obrigado, Murilo. E estou aqui também com o Cauê Cardoso, diretor de riscos do Magalu. Muito obrigado, Murilo. Legal, bem-vindos, gente. Bom, e para a gente falar sobre esse assunto aqui vocês podem ver que a gente está aqui com dois players aqui do mercado de e-commerce, principalmente Magalu, enfim, tem todo um ecossistema, a gente vai falar sobre isso, mas o forte aqui desse nosso papo é o e-commerce. E a gente está com uma pessoa de riscos, que é o Cauê e estamos com o Felipe que é diretor-geral da Shein. Então, por que a gente trouxe essas duas pessoas, além do Adriano que é o especialista aqui na ClearSale, a gente está falando muito sobre dados e dados eles estão drivando tudo que a gente imaginar. Então, a gente quer transitar exatamente sobre esse assunto de dados, relacionados a dados. Então, esse vai ser o nosso grande foco aqui. E a gente sabe que as empresas de todos os segmentos estão investindo na implantação e integração de tecnologias de dados de inteligência artificial para impulsionar os negócios. Então, por exemplo, na área de Customer Experience não é diferente. Então, no caminho da hiper-personalização, as companhias têm os dados verdadeiros aliados para incrementar o relacionamento com o cliente. Um relatório recente do Boston Consulting Group aponta que as empresas líderes em CX crescem 190% mais que a média do segmento. É um crescimento muito grande. E o Estru também afirma que o foco na experiência do consumidor é responsável por um retorno de investimento de 55% maior para os acionistas da empresa. Então, para falar sobre isso, sobre os papéis não tradicionais nessa jornada, a gente recebe aqui essa galera de peso. E aí, para começar, eu queria direcionar uma pergunta aqui para o Adriano para você contar sobre como você enxerga a evolução na empresa do uso de dados não tradicionais para aprimorar essa experiência do consumidor. Não só do ponto de vista de consumo, como a gente falou aqui, mas também do ponto de vista de um cadastro menos friction, um cadastro mais fluido, uma análise de riscos, como a gente vai falar aqui também do ponto de vista da Magalu. Como que você enxerga aí esse uso de dados não tradicionais para aprimorar essa experiência dos clientes? Perfeito. É uma abordagem absolutamente relevante no momento que a gente enfrenta o crescimento não só dos marketplaces locais, mas também de outros marketplaces que vêm viver conosco aqui a realidade do Brasil com a criatividade do brasileiro, não só para a criação de ofertas diferenciadas, mas obviamente também para um viés de uso dessa ferramenta para praticar fraudes. Então, para nós é um desafio que engloba o uso correto do que a gente tem de dados, de insights e, sobretudo, aplicar a inteligência e a criação de novos modelos que adotem não só o nosso data lake, obtendo os dados tradicionais, mas também aqueles não tradicionais, é abrir oportunidades para trabalhar sobre positivação e não negativação, ou seja, sobre achar o momento correto entre o balanço da oportunidade e o risco, para que a gente tenha cada vez mais pessoas inclusas a consumir mais, a obter mais crédito e, sobretudo, ser mais conhecida dentro desse ecossistema todo que envolve não só os grandes marketplaces, mas empresas de telecom, empresas de finanças, não só os serviços bancários, para que a gente consiga fazer com que todo esse ecossistema respire positivação. Então, a nossa visão é justamente continuar fazendo com que o conhecimento que nós temos de uso correto dos dados, transformando informação relevante, dê para os nossos clientes e, sobretudo, para os clientes daqueles nossos clientes, a oportunidade de ter uma jornada sem fricção, desde o princípio da sua entrada, do desejo dele se tornar cliente de uma marca e, obviamente, também ter esse uso dessa informação para que aquela oferta seja realmente relevante para ele naquele momento. É legal esse ponto que você trouxe, não só do dado auxiliar, não ser uma jornada fricção, mas também dele auxiliar ali na, conseguir oferecer produtos que façam sentido. E aí, falando sobre isso, né, Felipe, a Shen, ela nasceu com uma veia de personalização, então, antes da gente entrar nessa pergunta, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, né? É Shen? É Shein? É Shein? Como que é a maneira correta de pronunciar, antes da gente entrar na pergunta aqui sobre a personalização e como que isso escalou para o modelo atual da Shein? Vamos falar sobre esse assunto que eu acho que esse é o mais polêmico. É. Bom, primeiramente, agradecer, né, Murilo, Adriano e Cauê por estar aqui comigo hoje, nessa conversa, nesse bate-papo. É um prazer aqui estar com vocês. E sim, né, é sempre interessante essa pergunta, a gente, a minha primeira resposta é sempre deixar a cargo da cultura local decidir. Os nomes são criados em outros países, seja a Shein, na Ásia, empresas americanas, europeias, eu acho que no mundo globalizado hoje, cada cultura decide como fala. Então, no Brasil, o que mais se ouve é Shen. Então, já que foi mais adotado assim, mas a gente respeita e aceita, né, é o jeito que o brasileiro fala, mas a gente também ouve Shine, ouve Shein, mas o oficial mesmo seria Shein, de Sheinside, que é justamente esse universo daí um pouco do inglês, né, a mulher dentro da moda, muito em linha também com a nossa missão, né, de tornar a beleza da moda acessível a todos. Então, é uma empresa que começaria em 2012, com essa polêmica do nome, mas que a nossa missão, sim, é transformar, é tornar a beleza da moda acessível a todos. Legal. E a Shein nasceu com essa veia de personalização, né, como que isso escalou para o modelo atual de negócio da empresa? Sim, a Shein nasceu em 2012. E em 2012, como que a Shein nasce? A Shein nasce como um produtor de bule de chá, exportando, né, da Ásia para os países ocidentais, e já com uma veia de personalização. O que que os fundadores da Shein perceberam? Que existia uma demanda reprimida muito grande por uma personalização de, por exemplo, quero comprar um bule com o meu nome, com o nome dos meus filhos, com o nome da minha empresa, ou um bule com uma foto de algum lugar que representa esse momento de tomar chá, né, que na China é muito importante, é um evento social, que as pessoas socialmente interagem em torno disso. Então, a Shein nasce com os bules, né, mas logo percebe-se que é um mercado pequeno. Você, sim, conseguiu uma personalização, houve aceitação, mas qual que é o limite da sua receita? Talvez muito baixo. Daí a Shein começa a migrar para o mundo da moda. E percebe que a personalização, ela também é muito necessária no mundo da moda lá em 2012. O que que muda de 2012 para cá, com o advento até dos marketplaces, o online? A Shein, em 2012, até 2012 era finita. Você entrava nas lojas e achava produtos best-sellers. Eu vou achar uma camiseta azul marinho, uma calça jeans preta, um tênis branco, e eu vou ter que escolher perto daquele espaço limitado, né, uma loja física, tem números definidos. Mas com o advento das novas gerações e agora a geração Z, acho que é o máximo disso que a gente vê, as pessoas procuram cada vez a personalização, no caso da moda, para mostrar quem elas são, para mostrar a sua personalidade. Eu quero ser diferente do outro, eu quero ser diferente. A geração, talvez milênio anterior, era assim, todos querem ser iguais, a gente consome a mesma coisa. A geração, se ela quer se diferenciar das outras. E a moda é muito importante. Isso é importante para os corpos, para a autoestima, para os gêneros, para a região que você nasce. Então a Shein vem nisso e através de uma forma muito inovadora de produção, a gente consegue prover justamente essa diversificação, né, uma variedade de produtos, uma qualidade muito boa e com preço muito competitivo, que é justamente a produção sob demanda. Que em vez de eu fazer, como os varejistas tradicionais, que produzem mil, cinco mil peças e põem em lojas físicas, a Shein produz cem. Vamos testar. Se houver demanda, dependendo do país, da região, a gente começa a escalar essa produção. E daí você escala o que existe demanda e com perdas muito menores, né. A gente estima aí só nessa não ter desperdício ou de excesso de produção que não tem consumo ou eventualmente ter que dar descontos, né, porque você produziu coisas que as pessoas não querem naquele preço. Então a Shein produz exatamente o que as pessoas querem na demanda que elas querem, no número que elas querem. Então vai, produzimos cem, houve demanda. Vou produzir no próximo batch duzentos. Trezentas, quinhentas. E com isso a gente consegue justamente entregar essa variedade de produtos que justamente essa personalização da moda que hoje em dia, assim, todos procuram expressar quem eles são através da moda. Legal, porque esse é um problema do mercado da moda, né. A fast fashion, a gente tá gerando um lixo gigantesco, né. Então legal porque você produz na escala que você sabe que você vai vender. Exato. A Shein consegue ser muito rápida com perdas muito menores. Isso porque se a gente, por exemplo, erra, vamos dizer, produzimos um produto que não existe demanda no mundo. São cem peças. A gente vê faridistas tradicionais que às vezes produzem um produto desses cinco mil. Se você pensar globalmente, a gente pode chegar a dez, quinze mil peças. Então é um mundo com muito menos desperdício e isso também se nota nos preços. Já que existe menos desperdício por parte da empresa, a gente repassa para os preços. Os preços chegam já nessa largada, né. Óbvio que ao longo da conversa a gente vai falar de outros motivos, mas só de ter menos desperdício a 20% a 30% mais baixos. Então, sim, é uma questão ambiental também muito alinhada. E o Cauê, o Felipe tá falando aqui de usar dados para criar produtos, né, para estimar as vendas e tudo mais e você usa dados para evitar fraudes, né. Então, do ponto de vista aí, é um processo que mensura a confiança na jornada do cliente e tudo mais. E muitas das vezes o cliente, ele só percebe que você existe quando ele cai numa fraude, num golpe, coisa do tipo, né. Então, na prática, como que isso funciona e qual que é a importância dos dados nessa jornada? Legal. Primeiro, Murilo, agradeço pelo convite. Agradeço aos colegas aqui por estar dividindo esse espaço aqui com vocês. E eu acho que tudo que a gente tá conversando até o momento aqui, a gente falou bastante de personalização, né. E quando a gente fala de personalização, por trás, a gente também tá falando de conhecer o cliente, né, de construir uma, qual que é a identidade digital dele e pra você saber qual produto oferecer, ele vai tá fazendo navegação, ele vai pesquisar por o que interessa e aí você fazer a melhor oferta pra ele, né, dentro das suas necessidades. Eu costumo pensar, né, há bastante tempo que eu acho que o fraude e marketing e vendas, né, são inversamente proporcionais, né. A gente tem interesses comuns, mas com finalidades opostas, além, né. Então, assim, a gente também trabalha na construção de identidade digital, mas pra entender os hábitos ali de quem é, positivar, né, o cliente bom, com interesse legítimo em compras e não em fraudes, né, e também conhecer a identidade digital do fraudador, do atacante que tá tentando monetizar, né, através do canal de vendas, né. Então, acho que o nosso desafio é construir essa identidade digital, que no Magalu a gente é um ecossistema com diversas marcas, né, empresas, então a gente tem Netshoes, tem Epa Cosméticos, Estante Virtual, então a gente tem um desafio de capturar esse efeito rede em todo o ecossistema pra construir essa identidade digital. E a gente conduzir as jornadas com, pra essa construção da segurança da forma mais equilibrada possível, né, pra gente fazer a medida certa pra quem a gente tem alguma dúvida se a pessoa mesmo com aquele interesse em comprar, a gente direcionar pra um caminho de autenticação, de verificação adequada, né. E pra quem a gente já conhece, já construiu uma confiança, a gente consegue personalizar pra uma jornada mais frictionless, né, então esse é o nosso desafio, né, no dia a dia a gente faz isso em toda a jornada e pra fazer isso também a gente precisa coletar, entender, interpretar as informações no momento certo e usá-las no momento e no contexto corretamente também, porque se o cliente nem começou, né, a experiência dele conosco e a gente tá cheio de fricção, esse cliente desiste e vai no concorrente, né, ou vai por outra forma de compra. Então, o desafio é conseguir acertar esse equilíbrio, né, então esse é o trabalho que a gente desenvolve dentro da disciplina de prevenção a fraudes e interagindo bastante aí com todo o nosso ecossistema. Legal. E é legal porque você falou que o time ali de fraudes e o time de marketing, né, o time comercial, eles caminham lado a lado e eu lembro que no nosso bate-papo ali quando a gente tava conversando sobre o tema pra desenhar o roteiro do podcast, você comentou ali que às vezes o time de marketing lança um monte de cupom e acha que tá bombando ali nos cupons e depois ele percebe que não, que na verdade é uma fraude, né, então esse alinhamento entre as duas áreas é super necessário, né. E eu acho que você fez uma pergunta também no dia que a gente conversou, é, esse alinhamento é natural, né, então acho legal falar disso aí, acho que não é natural, é contrassenso, né, e eu acho, observando várias empresas, em algumas que eu tive a oportunidade de trabalhar, acho que essa é uma construção e à medida que a empresa vai tendo experiências de desperdiçar dinheiro de marketing com clientes não reais, ou seja, com fraudadores, ela vai amadurecer no seu processo de campanhas, de investimento pra ela acertar o como fazer, né, então acho que o caminho, uma história mais tradicional é de cupons mesmo no mundo do delivery, né, pra clientes novos, né, você começa a ver a entrada de clientes novos subindo, depois na hora que você olha a métrica de ativação, quase nenhum ativa, ele vem, faz uma compra e vai embora, né, quando você começa a entender, aquele cliente era real mesmo, você começa a observar alguns sinais e consegue identificar, por exemplo, ó, no mesmo dispositivo ou no mesmo celular tinha 50 cadastros com dados diferentes, então era um fraudador, né, aí é outro ponto importante, não é um fraudador necessariamente, ele é um abusador, né, um cara querendo se beneficiar de um incentivo comercial da companhia, então como lidar com isso, né, acho que o fraudador e o abusador também é muito importante saber trabalhar com eles de forma diferente, fraudador você não quer ter relacionamento mais com ele, porque ele tá fazendo falsidade ideológica e tá usando dados para pagamento ali de terceiros sem consentimento, o abusador, muitas vezes é uma pessoa real, é ela mesmo, mas você tem que tomar cuidado nos incentivos comerciais, porque ele pode querer tirar vantagem disso, então como você lidar, né, no relacionamento de marketing com eles também, então acho que é um processo de construção que as empresas tem que ir trabalhando. Legal. E Adriano, você tem visto as empresas utilizando esses dados, não só os dados de maneira geral, mas os dados não tradicionais, tanto nessa jornada de criação de produtos como o Felipe colocou, tanto nessa jornada de análise de risco, de fraude e tudo mais, para gerar essa jornada menos friction para os clientes, como você tem visto isso nas empresas. Sim, Murilo, o consumo dessas informações que estão ao entorno do usuário, da persona, cada vez mais tem se tornado relevante, principalmente no quesito, como o próprio Cauê trouxe para nós, né, o Felipe na questão da hiperpersonalização da oferta de um lado, para a gente tentar aumentar a efetividade do crescimento da receita, mas também, obviamente, para cercar potenciais riscos que fraudadores ou abusadores, conhecendo como o ecossistema funciona, acabam atuando. Então, os dados não tradicionais, eles têm servido para nós de uma maneira absolutamente construtiva no aumento da criação da força de vínculo das informações que a gente já trata quando a empresa trabalha com os nossos clientes, obtendo as informações transacionais e daquela transação a gente tenta absorver o máximo de informações para devolver assertividade, né, para que um segundo fator de autenticação em uma compra online chegue de fato para o usuário, mesmo que o fraudador coloque o telefone celular dele, né, e aí o usuário, dono daquele CPF ou daquela conta não sofra um account takeover ou que ele pague para uma transação que ele de fato não fez, mas também para a questão de todo o viés positivador, né, ou seja, a gente sabe e entende que aquele dispositivo, né, através de N mecanismos que a gente tem tecnológicos, até utilizando inteligência artificial para criar esses vínculos, é de fato daquela pessoa, ela tem aquele hábito de consumo, ela tem alguns perfis comportamentais muito bem traçados, né, presentes naquele dispositivo e que por algum motivo, celular roubado ou conta invadida, alguém está tentando se passar por ela. Então, cada vez mais a ClearSea, ela tem buscado, né, vincular essas informações de dispositivo, de localidade, de multissegmentação, né, principalmente para o uso de criação de perfis de fraudadores que atuam em diversos segmentos e tentam buscar essas atuações em segmentos que talvez ele pensasse que não se conversariam, caso de food delivery com varejo ou banco com telecom, né, e o fato da gente ter um ecossistema construído sobre esses segmentos faz com que a gente consiga de fato pegar esses dados não tradicionais e transformar em uma informação muito relevante para eles, tá? Então a gente, em alguns momentos, em construção de insights para empresas que querem modelar crédito para perfis que eles não conheçam, banco, por exemplo, um banco digital novo que quer atingir uma camada de uma população que nunca esteve bancarizada, é muito difícil você construir um comportamento de crédito quando a gente não tem esse tipo de informação, mas a gente conhece o comportamento de consumo dele fora daquele ecossistema, que ele nunca esteve presente. Então esses dados não tradicionais têm ajudado bastante os nossos clientes a realmente ter assertividade na construção dessas novas ofertas e de fato a prevenir, né, desde o processo lá do onboarding deles, a entrada de clientes, entre aspas, indesejados que estejam propensos a fraudar de alguma forma, né, essas transações. Legal. E aí o Adriano falou aqui sobre dados para fraude e tudo mais, e do teu ponto de vista, Felipe, quais são os dados não tradicionais mais relevantes para a Shein e como que isso molda esse processo de criação de novos produtos, assim, né? Eu acho que a Shein está em diferentes mercados, em diferentes países, como que isso, esses dados não tradicionais moldam isso e quais são os mais relevantes? Sim, eu vou trazer aqui dois dados não tradicionais, acho que especificamente do mundo fashion, tá? E dentro do mundo que a gente se insere que é hiperreativo. O mundo fashion, até dando um contexto da indústria, poucos players eles conseguem prever ou ditar moda daqui meio ano a um ano. Se vocês perguntarem para mim qual que é a moda daqui seis meses, um ano, eu vou falar, não sei. Mas a Shein talvez seja a empresa mais rápida a capturar e a começar a seguir essa tendência, eventualmente, em algum momento da onda, ela sendo até um líder aqui no mundo fashion, mas pegando, sendo um identificador de tendência. Então a primeira, o dado que a gente traz, não convencional, acho que é a velocidade que a gente captura as tendências de moda. A gente captura, eu diria aqui, diariamente, por diversos canais, seja na rua, meios offline, né, tradicionais, mas seja online também, através das mídias sociais, de reviews que a gente vê no nosso aplicativo, ou search no app, a gente já começa no mesmo dia a ver, talvez, que alguma tendência está mudando. Então, nesse contexto de hiperreatividade, é muito importante, a partir do momento que a gente vê que a tendência está mudando, a gente ativa a nossa cadeia logística e de produção, e que a gente consegue até em sete dias lançar um produto novo, às vezes, em sete dias, né, lançar um produto novo que já está seguindo uma possível tendência nova. Enquanto a gente compara com varizistas tradicionais offline, eles vão demorar, às vezes, seis meses, porque ele olha, daí põe o time de criação para criar, manda para as fábricas, elas demoram três a seis meses para produzir, daí chega numa loja offline. A gente, às vezes, em sete dias já está no nosso aplicativo para o mundo inteiro. Chega o segundo dado não tradicional. Ela chega no nosso aplicativo não com uma certeza, a gente está pegando uma tendência diária que a gente não tem certeza se ela vai se concluir. Então, o segundo dado não convencional é a velocidade que a gente testa, junto com a segurança que a gente tem nesse teste, que é justamente os nossos testes de 100 a 200 peças no mundo. Então, se eu capturo uma moda nova, vamos dizer que a camiseta que eu estou usando hoje aqui, azul marinho, uma nova tendência no centro de São Paulo, começou a aparecer na Paulista, a gente captura, vamos produzir, vamos produzir 100, 200 peças, colocar para o Brasil, comprar, daí, muito rapidamente, o dado não tradicional, em 12 horas, 24 horas, já tem o feedback, dependendo das vendas, nas primeiras horas, se essa onda, baseada em dados coletados nos últimos anos, se as vendas, em questões de horas, a partir do que está no nosso aplicativo, ela pode indicar uma tendência futura. E a gente vai com dados de 12 horas, 24, 48, uma semana, e se essa onda continua crescendo, daí a China entra, às vezes, fortalecendo essa onda com até variações. É a cor ou, às vezes, a manga? É um bolso? É uma estampa? Então, a gente pode fortalecer. Ou a gente vai navegando essa onda, em 7 dias, as pessoas já estão comprando, mas ela começa a desacelerar. Ah, então é a hora da gente, foi num batch de 100, produzimos 500, 2 mil, 5 mil, ah, o próximo batch não vai ser 10 mil peças, o próximo batch pode ser só 2 mil de novo, porque essa onda já mostra um final. Então, a velocidade da informação, e a possibilidade da gente capturar essa informação, até via inteligência artificial, ela nos dá a possibilidade de testar muito rápido e ser muito reativo, para justamente não ter esses excessos, às vezes, de produção, ou você, muitas vezes, pega uma tendência, mas você lança daqui a 6 meses e ela não existe mais. Então, acho que esses dados, essa velocidade da China, junto com essa cadeia reativa, que consegue muito rapidamente responder, acho que são a grande revolução da moda que a China traz. Legal. E é muito legal isso, eu estou pensando aqui nas próximas perguntas, mas é muito legal porque, assim, a gente está falando de produtos, tendências de moda, fraude, e no fim a gente sempre cai em dados, né? Exatamente. A gente cai no mesmo pool. É o mundo que os dados estão aí, é uma questão de leitura, e da velocidade você digere esses dados. Mas os dados existem hoje, é uma novidade dos últimos 10, 15 anos, que o mundo está se moldando nessa existência de dados. E, Cauê, e na Magalu, quais são os dados não tradicionais mais relevantes, né? E também como que isso tem sido usado, não só na prevenção de fraudes, mas se você puder falar um pouco também do ponto de vista de consumo, de ter um aplicativo mais fluido para o consumidor, enfim, lançar novos produtos, né? Dentro da Magalu, como que vocês têm utilizado isso e quais são esses dados? Legal. Acho que tem uma iniciativa muito inovadora que o Magalu está fazendo, que é o Cérebro da Lua, né? Então, a Lua, a nossa personagem digital, está sempre inovando, né? Então, está dando esse passo em fazer a implementação de AI para ajudar na personalização. Acho que essa é uma evolução que foi um case ali, bastante divulgado aqui na mídia, é uma forma que isso está sendo utilizado. Eu acho que outros processos que a gente aplica dados aí não tradicionais, a gente pode dar um exemplo quando... Isso aí vai variando, assim, mas quando a gente pega processos, quando o cliente compra e tem que fazer uma devolução, o time para fazer o estorno dele, geralmente, nos processos mais tradicionais, você espera o produto chegar, vê se ele devolveu certinho, depois você faz a devolução do dinheiro. A gente tem ali uma inteligência para medir a confiança que a gente tem naquele cliente para poder antecipar esse estorno, assim que ele faz a postagem do produto. Então, são formas aí que não é o senso comum para a gente ganhar eficiência. Então, acho que tem muito dado sendo pensado nesse sentido. Outra iniciativa do ecossistema, a gente criou o ID Magalu, que é uma forma de a gente criar uma identidade digital dos nossos clientes para ele poder acessar o ecossistema. Então, o mesmo cliente que está ali na... ele poder, naturalmente, usar essa mesma login para ele acessar o ambiente do Magalu, ou acessar o ambiente da época. Então, essa é uma iniciativa que começou a nascer, está começando a ser rolautada, ainda a experiência não pode ser vivida por todo mundo, mas é um ponto de extrair a informação de gerar o efeito rede do nosso ecossistema em benefício da experiência. Porque se ele já tem um aplicativo, já tem uma experiência, a gente já conhece ele aqui, a gente pode dar uma experiência muito mais frictionless na hora que ele entrar num outro player dentro do nosso ecossistema. Então, acho que são alguns exemplos de dados não tradicionais, não necessariamente relacionados à fraude, mas que a gente está utilizando nos aspectos de oferecer melhores experiências também. E esses dados não tradicionais, mas eles também apoiam a estratégia de marketing? Como que isso funciona? Olha, sim, porque quanto melhor... A gente tem até alguns programas como Cliente Ouro, né? Então, quanto mais a gente vai criando essa composição de experiências de compras que ele tem, né? Isso vai personalizando as ofertas para ele e a gente vai fazendo campanhas especializadas. Então, isso são dados que ajudam a segmentação aqui de como que você entender o cliente. Mas isso acaba navegando por muito mais outras variáveis, né? Então, hábitos de navegação, hábitos de pesquisa, as últimas compras que eles realizaram. Então, tem uma composição do que é mais tradicional, mas a questão da confiança também ajuda no processo decisório aqui. E não só para quem compra, né? A gente tem outra parte do nosso ecossistema, que é quem vende. Então, os dados de quem vende também ajudam a gente a guiar, bastante conectar as pontas da oferta com a demanda. Então, a gente permeia por entendimento desses dois ciclos aqui para poder encontrar essa melhor eficiência, assim. Legal. É, legal, porque o Cliente Ouro, ele é uma coisa que é muito focada no marketing, né? De eu ter ali um benefício, ser um Cliente Ouro, mas também te ajuda muito a avaliar um possível foralador e tudo mais. Eu acho que no caso da XIM também, né? O Cliente que faz check-in, que faz avaliação, que tem ali uma navegação no app específica para o time de marketing, também com certeza você consegue personalizar os anúncios que aparecem para ele, os produtos e também tem esse viés aí, com certeza, de você identificar se o cara está fraudando, está usando uma conta só para usar os cupons, enfim. Exatamente. Legal. Fazendo um deep dive agora em AI, queria lançar uma pergunta aí para o Adriano. como que você vê os padrões de comportamento do cliente, né? Os algoritmos de AI, eles podem sugerir produtos relevantes e tudo mais. Então, como que esses algoritmos podem ajudar na jornada do cliente e oferecer recomendações personalizadas, não só do ponto de vista de auxiliar nesse processo por detrás, mas também de oferecer mais personalização para o cliente? Perfeito. Esse é um dilema que a gente tem acompanhado os nossos clientes no sentido de construção dessa informação que a gente consegue aglutinar de forma relevante do data lake que a gente construiu há mais de 20 e tantos anos, ou seja, com multissetorialidade. Então, a hiperpersonalização e a velocidade, principalmente o Felipe trouxe dados impressionantes, né? Uma semana, 24 horas. Você imagina, né? O desafio que todo time de marketing, produção, colocar isso para a rua e na malha logística, exige para que a gente consiga realmente ter uma experiência fluida para o cliente final. Então, aqui do nosso lado, a gente entende que a informação colocada à frente do cliente, no momento de compra, em que ele tem não só a necessidade, mas também a propensão à compra, para você colocar uma vitrine disposta de uma maneira eficiente, conhecendo o hábito, conhecendo um hobby, conhecendo um problema ou uma dor, vai aumentar a receita. Eu tenho um caso bastante particular, né? Um dos meus hobbies aqui é andar de bicicleta, né? Aqui em São Paulo. E eu precisava trocar o freio da minha bicicleta, a pastilha da minha bicicleta. Então, eu entrei lá em um dos marketplaces, coloquei pastilha, bicicleta, tal, 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 tal. Apareceu a pastilha, um monte de recomendação de pastilha por preço e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ofereceu capacete. Ou seja, ele sabe que se eu não trocar o freio, eu vou precisar me proteger de algum jeito, né? Não vou ter freio, vou ter que me proteger. Ó, eu estou seguro de vida. Eu estou seguro de vida. Uma roupa nova, né? Com certeza eu vou me rasgar toda ali se eu não tiver freio. Mas modelos de bicicleta diferentes daqueles. E daqueles que eu, de fato, sou adepto. E, poxa vida, assim, num momento em que você está propenso em fazer esse tipo de personalização, com a velocidade de acompanhar o hábito do consumidor de forma construtiva, e aí colocando a aglutinação toda de prevenção, a fraude, sabendo que você pode confiar naquele marketplace, você vai receber, você vai estar ainda numa entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, realmente cria bastante valor, né? E, de novo, voltando muito a questão da construção de modelos que viabilizem a positivação, para você conceder um crédito, e o crédito a gente sabe que gira o nosso consumo, o nosso varejo, todos os segmentos, acaba virando uma moeda de troca naquele momento que você está propenso a consumir bastante forte. Então, acho que o nosso grande trabalho aqui, o propósito da ClearC é tornar a vida mais segura, justa, então, o que a gente realmente trabalha dia e noite é que o cliente não sinta nenhum tipo de medo-receio em função de fraude, em função de pegar um anúncio falso, por exemplo, que é também uma das grandes batalhas que a gente vem lidando com os fraudadores, principalmente nos últimos dois, três anos, aplicativo falso, anúncio falso, links falsos, e, assim, cada dia eles estão mais aprimorados a fazer isso. Eu também, de fato, quase que eu caí em uma fraude de um aplicativo falso, de uma marca muito conceituada da moda masculina, né? E a sorte foi que eu tinha um contato do head de prevenção à fraude da marca. Eu falei assim, vocês estão dando 70% de desconto? Foi ingênuo da minha parte, trabalhando em prevenção à fraude também, achar que tinha 70% de desconto, mas, assim, estava muito perfeito. Olhei, HTTPS, enfim. Eu acho que, então, acho que o uso desses dados, né, estão por bem, e, obviamente, também estão por mal. Então, acho que o nosso radar está muito focado para isso hoje, Murilo. É, nem todo mundo tem contato do head de fraude. De fraude. Tem que ter cuidado. Eu espero que o freio tenha sido no Magalu e o capacete na China. Exato. E a fraude no aplicativo de moda masculino, não no nosso. É, exato. É isso. Não, não. Você pode ficar tranquilo. Não foi lá. Ô, Felipe, e você comentou aí, né, desse processo de uma semana, enfim, para gerar ali as peças e tudo mais, você comentou também que a EA está embutida nesse processo. Você pode contar um pouco para a gente como que a Xen trabalha a EA nesse processo? Como que ela auxilia, né? Ela sugere o produto? Ou ela vem muito mais para gerar alguns insights para o time ali de criação? Como que é esse processo? Sim. O Cauê mencionou muito bem aqui antes que é justamente o marketplace como você liga o vendedor, né, o produtor ao comprador. Até agora eu comentei muito do lado do produtor. Então ele, do lado da produção, uma cadeia extremamente reativa, que a gente vai soltando dados que ela tem que reagir muito rápido, já que é difícil prever a moda, como eu comentei. Mas do lado do comprador, daí que entra essa questão da personalização e do AI, etc., que é como que você personaliza a experiência do comprador. Hoje a Xen, se você entrar no aplicativo, cada um vai ver um aplicativo diferente. Isso é baseado já em alguns dados, né? No que a pessoa busca, perfil de idade, gênero, região. Então o aplicativo já começa a se adaptar. Eu acho que um passo adiante, até usando o exemplo do Adriano, é como que eventualmente, no futuro, sabendo mais dados sobre a vida da pessoa, sabendo quantos quilômetros o Adriano anda por mês ou por ano de bicicleta. Eu já conseguiria antecipar para ele, ó, você precisa do freio, porque eu estimo que o seu freio, antes de você saber, ele deve estar gasto. Daí ele entra lá e já apareceria para ele a pastilha de freio, antes mesmo dele saber. Eu acho que isso é possível. Mas deveria, daí o ecossistema, ele começa a ficar mais complexo. Você deveria prever a vida da pessoa, os hábitos, e nem sempre todo aplicativo tem todo esse tipo de informação. Mas a XIN, no âmbito da moda, a gente já usando algoritmos AI, a gente já personaliza o melhor possível, a experiência do cliente, que ele entre, ele já, a gente começa a mostrar nos lugares mais nobres, eventualmente, as novas tendências, baseado no gênero, na idade, nos gostos pré-definidos que a gente conseguiu identificar daquela pessoa, para num futuro, a gente conseguir até prever, de repente, aqui, pensando alto, mudou uma tendência, que essa pessoa se encaixaria numa tendência, que eu consigo prever para ela, que ela nem sabe ainda, mas que ela olha e fala, nossa, talvez, o que nem o meu exemplo, uma camiseta azul marinho com bolso, é do meu estilo, e antes mesmo de eu saber que era aquilo, o próprio aplicativo já falou, existe uma tendência, em algum lugar do Brasil surgindo, talvez você se encaixe aqui. Como eu entendi, é um desafio ainda para frente, incluindo o AI, incluindo talvez um ecossistema que você consiga ler mais fatores a respeito do comportamento da pessoa, facilitando a vida da pessoa. Às vezes é muito frustrante você entrar no aplicativo, procura, procura, não acha, é preço, daí um ad, daí você, às vezes, ou o produto complementar, em vez de um capacete, vem alguma coisa que eu nem estou procurando, fica um pouco frustrante, então acho que o caminho do futuro é realmente personalizar ainda mais, antevendo até uma possível demanda. Legal, você precisa de uma coisa que você nem sabia que você precisava. Exatamente, ou você nem sabe que sua pastilha da bicicleta já está gasta pelo cálculos, então já toma cuidado, já é melhor comprar esse antevê e não descobrir um dia, saiu domingo e descobriu que não funciona mais. Da pior forma possível. Da pior forma possível. Frustrar o passeio, né? Exatamente. Legal, legal. E, Cauê, com esse crescimento do e-commerce, enfim, a Shane trouxe, o Felipe trouxe esses números aqui bem legais do crescimento do e-commerce, acho que a Magalu também tem números bem legais também de todo esse ecossistema que ela tem ali dentro do super app da Magalu, cresceu muito a fraude, então com o PIX cresceram as fraudes do PIX, com o crescimento do e-commerce cresceram as fraudes do e-commerce, o que você vê aí de principais dores das empresas de e-commerce? E aí, eu acho que é uma pergunta legal para os dois responderem, do ponto de vista de fraude, quais são as principais dores? E também do ponto de vista, de maneira geral, quais são as principais dores do e-commerce? Porque a gente costuma pensar que o e-commerce, beleza, é o melhor dos mundos, a gente vai sair do físico e vai para o digital, mas eu sei que existem dores ali, quais são as principais dores do ponto de vista de fraude e também do ponto de vista geral? Ah, legal. Eu acho que assim, acho que a gente tem que ter consciência que a gente viveu um processo da pandemia que digitalizou muita gente que não estava, tinha hábito de experiências digitais e também não tinha, não tem o letramento de usar as ferramentas digitais, né? Então, muita gente tem um nível de uma vulnerabilidade em conseguir discernir o que é real do fake, né? Então, isso trouxe muitos golpes, né? E muitos dados sendo capturados de muitas pessoas, né? Então, muita gente sendo vítimas desses golpes, naturalmente, começam a acontecer as fraudes, né? Então, se a gente vê da pandemia para cá, veio evoluindo muito essa sensação de insegurança, né? Porque, ultimamente, a gente tem até o carro do SMS, não sei se vocês viram isso, um carro circulando, né? Que estava capturando alguns sinais ali dos dispositivos, dos celulares e disparando links, né? Para capturar a informação. Então, sim, ao mesmo tempo que tem mais pessoas vulneráveis, também existe acesso a ferramentas para você potencializar os seus ataques, né? Então, os atacantes estão ficando mais sofisticados, né? O AI que a gente usa para combater a fraude, para personalizar a experiência, os fraudadores também usam para atacar, né? As empresas, né? Então, acho que tem um papel importante de dar ferramental para o consumidor e também para os sellers, né? Quem for marketplace, ajudar a garantir a sua segurança, né? Porque acho que antes tinha bastante tabu em você fazer algumas verificações. Hoje, se você já não tem uma verificação, o próprio cliente fala, ó, não estou me sentindo seguro, porque foi tão fácil que qualquer pessoa poderia me fazer no meu lugar, né? Então, tem que acertar, dar o ferramental adequado para ele se sentir seguro nas suas experiências e diante de alguns eventos também e você poder suportar ele a responder aquele incidente de insegurança. Então, acho que passa por ferramental, educação do cliente também, conscientização, né? De como a empresa opera os seus canais, quais são os canais reais também, né? E dar alternativas para ele poder se recuperar ou lidar com uma situação onde ele acabou sendo uma vítima, né? E a gente também, outro evento que ajudou bastante aqui foi o PIX, né? Foi um... Ele trouxe velocidade para o trânsito do dinheiro, né? Então, o PIX em si é um meio de pagamento muito seguro. Mas essa velocidade do trânsito do dinheiro, né? Potencializou que o golpe, o fraudador consegue, ele distribuir esse dinheiro muito rápido no sistema financeiro, né? Então, tem todo um processo, né? Que o Brasil tem um sistema financeiro mais avançado do mundo, né? Mas tem um processo de como a gente fazer prevenção a fraude com essa velocidade do dinheiro. Então, eu acho que, assim, o ponto importante é cuidar da segurança, assim, do cliente, ajudar ele com ferramental, com informação e você, dentro de casa, também fazer a sua lição de casa e ter as ferramentas adequadas, os recursos adequados para prevenir fraude, para não deixar dados serem utilizados dos clientes nas mãos dos fraudadores. Então, esse equilíbrio que é o grande desafio. Mas tem toda essa questão da digitalização e a característica de quem foi digitalizado que influenciou bastante nisso. Legal. E para você, Felipe, quais são os principais desafios do e-commerce? Não só do ponto de vista de fraude, assim, mas de maneira geral. Sim. Complementando, dois pontos, assim, peculiares para a Shein. Acho que o primeiro é a fraude também. Acho que você mencionou o carro da SMS, eu nem sabia, estou preocupado agora. Mas também, no caso da Shein, canais novos, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas, influenciadores famosos cometendo fraude, nem eles sabem. Então, cria-se eventualmente sites ou pessoas que falam que são da Shein. Às vezes, influenciadores com mais de um milhão de seguidores começam a falar algo nas redes sociais, eles têm um certo apelo de credibilidade e quando você vê, já foi uma fraude muito grande e aconteceu. Então, seguindo até na forma reativa que a gente tem que trabalhar na nossa cadeia de suprimentos, acho que a fraude também, às vezes eu não consigo prever tudo, porque os fraudadores, sim, tem AI com fraudadores também, eles às vezes estão à frente do tempo das ferramentas anti-fraude. Como que você reage quando você vê, acorda um dia, tem uma pessoa numa mídia social, mais de um milhão de seguidores, que ele também é vítima de uma fraude, mas ele está espalhando fraudes. Então, você tem que, em um pouco momento, você tem que achar uma solução para isso. É importante times diversos, multiculturales, com experiências de vida diferentes, colocados numa sala, vão fazer um brainstorming e uma hora a gente tem que saber como resolver isso, porque a gente não pode também sair expondo pessoas com um milhão de seguidores, e também injustamente, porque eles também estão sendo vítimas de fraude. Como você trabalha nisso? Acho que do lado da China, esse é como uma dor, um desafio, como você reage muito rápido da fraude nunca antes ocorridas. E o segundo ponto, acho que nesse mundo de e-commerce, é como você conecta o mundo que a gente está falando aqui, que tem muitos dados, que você consegue analisar muito rápido, mas com um mundo real, que você precisa, no caso da Shein, produzir. Então, às vezes, a gente vê que a entrada da Shein, por exemplo, com produção local, a gente sente que o ecossistema ainda está em desenvolvimento, ele está um passo atrás da China. Um exemplo que eu vou dar é o mercado de tecidos. Na China, você vai hoje, você, por exemplo, os algoritmos leram uma tendência, a gente manda uma ordem para um produtor, ele precisa de um tecido específico, e um dia ele consegue qualquer tecido existente no mundo, num mercado em Guangzhou. Daí a gente tenta isso aqui no Brasil, a gente pega uma tendência paulista, mídias sociais, etc. A gente vai em nossa malha logística, ele vai ok, vou produzir, ah, o tecido demora três meses para chegar no Brasil. Acabou. A gente não vai sofrer essa tendência. Então, como que você consegue construir um ecossistema, essa dor específica da Shein no Brasil, que o offline converse com o online? Então, estamos, acho que é um dos principais projetos da Shein, dessa produção local, mas encontrando no ecossistema brasileiro o Gargalos. Como que eu soluciono nessa questão específica do tecido? Eu tenho que ir para as empresas de tecido e falar que tem que se produzir do local, eles têm que importar antes. Eu mesmo entro em parte da cadeia que a Shein não entra na China, mas no Brasil talvez a Shein tem que entrar. Eu sou um, o agente que oferece tecidos, então são questões que a gente ainda discute no Brasil que estamos à procura de solução. Legal. Eu acho muito, muito louco isso, assim, porque você falou de um desafio que está da porta para dentro. O cliente não tem essa visão. É um desafio muito interno, um processo interno e que, enquanto você não tentar, você não vai perceber. É diferente de um problema que você tem com o cliente ali que você percebe ele no momento que o cliente se relaciona contigo. Exato. O mundo é muito complexo hoje em dia e as empresas, apesar das empresas terem cada vez mais capital, o poder de moldar o mundo afora, um problema, às vezes, de tecido, problemas de infraestrutura no Brasil, elas estão muito além de uma capacidade financeira que uma empresa tem. O Brasil tem gargalos logísticos que, assim, a China não conseguiria sozinha resolver, nem em Magalu. A gente tenta há muitos anos, há décadas, algumas empresas, mas é difícil. Então, muitas vezes, o cliente, eu quero isso, a tendência a ser moda Brasil, eu não consigo, eu consigo encontrar modas globais, às vezes, na Shein, mas brasileira, menos. Ah, ele não vai entender que o tecido não existe no Brasil e que precisa ser importado e que daí demoraria três meses. Daí, sim, precisamos do relacionamento e como complementa o local com uma oferta que a gente tem global. São desafios interessantes a serem resolvidos. Legal, legal. Bom, nosso tempo está acabando aqui, então, queria deixar uma pergunta final começando aqui pelo Adriano. O que vocês veem para o futuro de uso de dados, de maneira geral, não só para fraudes ou para a criação de novos produtos, como foram os pontos que a gente mais comentou aqui, e também por onde começar, acho que no caso do Cauê, por onde começar quando a gente fala de fraudes e quando a gente fala também de uma personalização de um super app que o Magalu é um baita sucesso, e no caso do Felipe, que por onde começar a usar esses dados para a gente criar novos produtos e atender as demandas de uma forma cada vez mais rápida. Então, bora lá Adriano, por onde começar e o que você enxerga para o futuro? Legal, bom, a gente já tem bastante insights dos nossos clientes já nos requisitando o uso desses dados e informações para a criação de ofertas que não estejam tão evidentes, principalmente da questão da criação de novas modelagens de crédito para aumentar a oferta dessa população que eles supostamente não conheciam, passaram a conhecer depois de uma pandemia, de uma alta digitalização da população brasileira e, sobretudo, uma aplicação dentro da hiperpersonalização que todas as grandes marcas já estão construindo para o aumento da certividade no consumo, para você ter um cliente bastante moldado à aderência daquela marca e vice-versa, aquela marca bastante moldada aos comportamentos de consumo daqueles clientes e do nosso aspecto, ou seja, na questão da prevenção à fraude, o uso dessas informações dentro do nosso ecossistema multissetorial e multissegmentado cada vez mais diminuir a fricção entre o consumo que a gente realmente o nosso grande propósito é fazer com que os nossos clientes cada vez mais aprovem mais com menos risco para que a receita deles estejam sempre num patamar crescente, o e-commerce brasileiro ainda não está numa linha ótima dentro do gráfico de desenvolvimento perto dos e-commerces mais maduros globais, então a gente tem muito espaço para crescer e a gente quer ajudar os nossos clientes a continuar crescendo seja no Brasil ou em qualquer outra região do mundo que a ClearSea esteja presente e sobretudo fazer com que a catequização do uso da informação esteja presente na jornada do cliente buscando trazer informação de segurança protegendo essa informação desde lá das soluções de Cyber Security que estão presentes na jornada de onboarding proteger as credenciais que são criadas nesse momento e dar qualidade para a informação do dado que está ali ou seja muitas nós já tivemos situações nas quais o cliente se vangloriava de ter uma base de clientes enorme e de fato quando a gente ajuda ele nessa qualificação de dados a gente percebe que existe bastante sobreposição e eventualmente até dados CPF cancelado CPF com óbito inexistente ou criados com alguma ferramenta então o nosso propósito continua esse mesmo prover uma vida com mais confiança com segurança e com simplicidade sobretudo para que essa jornada seja realmente crescente dentro do ecossistema financeiro no ecossistema de e-commerce legal Cauê futuro e por onde começar bom eu vejo assim o futuro passa por ganho de eficiência especialmente dentro de acho que não só em fraude mas em fraude eu vejo claramente isso que é para onde eu olho todo dia aqui mas o que que eu quero dizer com ganho de eficiência eu acho que tem uma questão de produtividade das operações dos desenvolvedores então AI aplicada ali eu vejo que pode trazer aumento dessa produtividade o segundo eu vejo muito a questão de automações automações de processos que temos hoje que requerem um trabalho humano acho que na linha do tempo boa parte dele pode conseguir ter um bom nível de automação e deixando isso cada vez mais avançado e também eu vejo na questão de conteúdo a parte de moderação de conteúdo acho que é algo que AI pode ajudar muito principalmente a dinâmica da LLM do que aí ajuda você a interpretar textos entender ali se tem por exemplo a gente está presente em diversas interações entre quem vende e quem compra e eventualmente pode ser que tenha outros interesses nisso e um dos interesses pode ser fraudes alguém tentando dar golpe um no outro então são outros exemplos de aplicações que AI pode ajudar bastante na assertividade na moderação de conteúdo então vejo que navega por essas frentes para a gente conseguir capturar essa eficiência e isso naturalmente vai ser traduzido em mais vendas melhores experiências e menores custos também como prejuízos por fraude e custos também na gestão de fraude então acho que nosso desafio navega por esses fatores legal Felipe futuro e por onde começar eu acredito que no futuro a tendência no mundo cada vez mais rápido e mais complexo é essa capacidade de reagir rápido então a gente já já acha que por exemplo a grande revolução da Shein é você ter um produto no aplicativo em sete dias já é uma revolução mas porque no futuro a gente conseguiria ter um produto em dois, três dias um dia chegando em vez de em uma semana também em dois, três dias é possível acho que demanda cada vez uma leitura de dados mais rápida e mais eficiente e também do lado da produção o fato da gente ainda fazer aposta sem duzentas peças quer dizer que o nosso modelo não é perfeito a gente vai a gente tem dados mais rápidos no mundo atual mas ainda acurácia não quer dizer que a gente está em cem por cento então no futuro é você colher mais dados reagir mais rápido e também com mais acuracidade mais preciso exatamente conseguindo prever eventualmente uma demanda que em vez de fazer teste de cem duzentas peças eu sei que baseado em dados que eu li aqui em vez de doze de vinte e quatro horas na primeira hora eu já consigo ver que vai ser quinhentas peças produzir quinhentas peças com certeza é mais barato do que produzir cem então isso também vai diminuir os custos então essa capacidade de reagir rápido ler rapidamente os dados reagir e sem as dores disso porque você ser sempre reativo é doloroso porque você sempre tem que estar mudando às vezes projetos que a gente desenha ah não isso daqui vai mudar assim nesse mês vai resolver um problema depois de uma semana já não calma lá o mundo já mudou não é mais assim já surgiram acredito que nem vocês comentaram muito de fraude já surgiu uma fraude nova que essa solução já não se encaixa lá como você motiva esse time que às vezes trabalhou uma semana um mês um projeto não o mundo já mudou mas está tudo bem está tudo bem o trabalho estava no caminho que a gente achava que era o correto um mês atrás então o caminho correto às vezes nos anos 80 90, 2000 durava um ano cinco anos dez anos não daqui a dez anos estamos lá às vezes eu falo pro time daqui a um mês estaremos lá mas não se surpreendem não se desmotivem se daqui a um mês eu volto aqui na sala e mudou o projeto de vocês acho que isso é também pros times é importante o ser humano a própria maturidade humana acompanhar a velocidade que o mundo está caminhando hoje legal e é legal isso que você falou porque a gente faz a gente fazia no passado o planejamento estratégico pra cinco anos dez anos agora a gente faz pra seis meses e muda e com um asterisco não tão pequeno que tudo pode mudar exatamente e que está tudo certo é, eu acho que isso foi também o efeito pandemia a gente tem dólar guerra, pandemia exatamente as fronteiras podem fechar tem muitas coisas tem riscos aqui que o Taleb chama de cisnes negros que a gente não consegue nem prever o que vai acontecer mas quando acontecer aconteceu ah não vou ficar triste mudou não, não é o fim do mundo não, calma lá as regras mudaram vamos se adaptar e o jogo continua a humanidade continua caminhando as regras mudam e a gente tem que mudar mais a questão é que hoje muda muito rápido e a gente tem que se adaptar a isso tem que mudar rápido também exato gente, o papo está muito bom mas temos que finalizar então só para agradecer vocês aqui queria deixar também um espacinho para vocês darem uma palavra e fiquem à vontade Cauê legal, eu queria bom, mais uma vez agradecer aqui pelo espaço pelo convite pela troca pelos colegas e fico à disposição quem quiser entrar em contato comigo para trocar figurinhas também estou disponível aqui acho que a forma mais fácil de me encontrar é pelo LinkedIn mesmo e é isso muito obrigado obrigado Cauê Obrigado, também queria agradecer bastante o espaço que nos foi cedido aqui para mim é uma honra estar no meio de duas feras aqui dessa indústria são pessoas emblemáticas em cada um dos seus segmentos então é uma troca riquíssima me sentir aqui absolutamente acolhido pelos dois porque eu tenho muito conhecimento aqui em volta e foi uma troca muito legal um bate-papo bastante bacana e também me colocar à disposição a qualquer tipo de consulta ou que a gente possa ajudar em relação à prevenção à fraude tendências eu até recomendo quem tiver oportunidade também acessar o mapa da fraude da ClearSale que tem informações bastante aprofundadas do comportamento do fraudador aqui no Brasil sobretudo num recorte bastante interessante de 2023 e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem então muito obrigado legal, obrigado eu também queria agradecer Murilo pelo convite Cauê o Adriano pela companhia sempre muito válido acredito que no mundo como eu comentei cada vez mais complexo eu também ter acesso a trocas com pessoas de áreas diferentes eu trago ensinamentos para o dia a dia são coisas que a gente eu olho muito às vezes mais focado na área comercial marketing mas olhando desafios que existem em fraudes em risco o meu dever de casa é agora pegar isso e digerir e falar aprendi bastante coisa que dá para implementar em outras áreas e o mundo que eu comentei cada vez mais complexo acho que você ter contato com pessoas tão interessantes de áreas diferentes complementam e trazem ideias novas que a gente precisa analisar e entender e compreender e sempre em torno de um crescimento para um entendimento cada vez maior do que acontece ao nosso redor legal, legal bom, obrigado pela participação obrigado Felipe Adriano, Cauê muito bom estar aqui com vocês o papo foi super rico e eu acho que eu estou aqui mediando os podcasts agora nessa manhã aqui do evento e é legal porque todos os papos a gente está saindo com essa mesma percepção assim de pô, que legal que eu estou trocando ideia com pessoas que são de áreas distintas e no fim das contas a gente está falando de AI está falando de dados e a gente cai no mesmo assunto e sai cheio de questionamentos e insights assim bom, você que acompanhou a gente até aqui fica ligado a gente tem mais episódios aí né então se você não assistiu vai lá no nosso canal assiste os outros episódios e aproveita e baixa o super app do Magalu baixa o app da Shen vai lá, faz o cadastro faz uma comprinha boa fazendo uma propaganda aqui e não deixe de conhecer o mapa da fraude da ClearSea também com a Adriana falando maravilhoso beleza, obrigado gente obrigado tchau